Opa, e aí galera, beleza? Cara, eu lancei aquele vídeo falando sobre o vídeo lá do Pirula Que ele comenta que o cara da filmagem não é amigo dele E sim, ele se parece muito com o amigo dele, tá? Ele falou isso E aí o que acontece? Depois o Nando Moura fez um outro vídeo, agora há pouco ele lançou um Falando que ele disse que ele nunca disse que o cara era o amigo dele, né? Ele disse que parece o amigo dele Mas cara, mano, sinceramente, não cola, velho, não cola, tá ligado? Você sabe o que você fez, você sabe qual foi a sua intenção de fazer, entendeu? Aí o que acontece? Também aí depois ele fala sobre o Maestro Boggs Ele fala que o Pirula anda com quem tu andas e diria quem tu és Cara, eu não tô nem aí pra pessoa do Pirula Eu tô aí pros vídeos que o Pirula faz O que ele é na vida pessoal dele, o que ele faz Não me interessa, tá ligado? Eu julgo o cara que eu tô vendo Eu não julgo o cara que eu não estou vendo O Maestro Boggs, ele é uma pessoa desprezível Eu acho ele uma pessoa totalmente desprezível Entendeu? Porque como ele disse no último vídeo Que ele fez, que é o que o Nando fala Né? Sobre o feto lá Ele questiona, sim, se o Nando Moura tinha ou não um filho Se ele realmente perdeu o filho Isso e aquilo outro, tá ligado? Aí ele fala se você não entende humor negro Entendeu? O problema não é dele Mano, isso não é humor negro, velho Isso não é humor Isso é ofensa pela ofensa, tá ligado? Você falar do filho do cara... do filho morto dele, né? Entendeu? Eu sou pai, cara Entendeu? Se você não é pai Se o Maestro Boggs não é pai Eu não sei o que que... Entendeu? Eu sou pai, entendeu? Eu entendo o que seria Tipo, eu escutando Eu fiz lá o ultrassom Eu fui no ultrassom da minha filha, né? Quando eu descobri que ela era uma menina Se depois a gente chegasse e falasse Ó, eu perdi a Diana Tipo, a minha esposa me ligasse e falasse Ó, eu perdi a Diana e tal Eu iria me sentir muito mal, cara Entendeu? E é sinceramente Eu sempre achei isso desprezível Mas o que acontece? Cara, eu não gosto de dar atenção pro Maestro Boggs, velho Porque como eu já disse Ele é uma pessoa desprezível E eu faço vídeo... Geralmente de quem eu faço vídeo aqui Por mais que eu fale mal São pessoas que eu considero Entendeu? Por exemplo Eu faço vídeo criticando o Odinilson Eu fiz vídeo criticando O... O Contente, por exemplo Mas eu gosto do Contente, cara Eu sou inscrito do Contente Eu fiz vídeo do Odinilson Mas eu gosto do Odinilson Eu sou inscrito do Odinilson Do Fulgo Serafa Eu não sou inscrito dele Mas porque... Não me interessa muito Os vídeos que ele faz Apesar dele fazer uns vídeos muito bons No vídeo que ele fez também Comentando o vídeo do Pirula Da abordagem do Pirula Eu gostei muito do vídeo dele Se ele continuar a manter esse padrão Eu vou me inscrever também no canal dele Porque é um canal que me interessa também E é isso aí, cara Por isso que eu não falo do Boggs Porque sinceramente Como eu disse naquele vídeo lá O primeiro papo de Boteco, né De retrospectiva, sei lá Eu falei Eu espero que o Maestro Boggs Deixe de ser Maestro Boggs Entendeu? Porque realmente, cara Ele tem que deixar de ser ele todo Entendeu? Eu sinto muito aí Quem é fã dele Mas, cara Ele é uma pessoa desprezível, cara Ele usa a ofensa pela ofensa E fala que isso é humor Entendeu? Isso não é humor, cara Sinto muito Também não estou defendendo o Nando Moura Porque o Nando Moura é assim Entendeu? Ele é extremamente tendencioso Ele falou Ah, eu não falei que era O amigo dele Eu disse que parecia o amigo dele Mas ele sabe que ele foi tendencioso Ele sabe que ele quis dizer isso, sim Tá? E pra bom entendedor Minha palavra basta Tá? Como ele mesmo disse, né? Até a próxima Fui